Nós temos os doadores em vida, que são os doadores saudáveis e legalmente capaz, desde que não comprometa a sua saúde. Nós temos os doadores que são após-morte, que são aqueles doadores que estão em fase de morte encefálica e esses pacientes podem estar doando tanto órgãos como tecido. Então, o protocolo do Brasil é um dos mais seguros e mais rígidos do mundo. Então, os primeiros exames são realizados por dois médicos distintos que tenham a capacidade de habilitação técnica para realizar o protocolo, além de um exame de imagem complementar que é realizado por um segundo médico. Hoje, no Brasil, não é necessário mais que o doador deixe isso por escrito ou deixe isso documentado em carteira de identidade. Hoje, o doador precisa deixar a família ciente sobre o seu desejo, porque o procedimento de doação de órgãos é autorizado somente pelos familiares. Então, é de suma importância fundamental que o doador deixe o seu desejo expresso em vida. Os órgãos desse doador, ele vai para uma lista de transplante dos pacientes que têm a necessidade desses órgãos. Há uma lista unificada, que ela é classificada pelo risco desses pacientes que têm a necessidade do órgão. A lista de espera, ela é única, tem critérios para se entrar dentro dessa lista. Então, tem critérios de tempo e tem critérios de gravidade. Uma vez o paciente lista, quando há um doador, a central de transplantes roda uma lista para poder eleger esse receptor. Um doador, coração, pulmão, fígado, pâncreas, córnea, ossos, tendões, pele. Um doador pode salvar várias vidas e a captação é realizada no centro cirúrgico, como procedimento cirúrgico comum. O corpo, ele não fica deformado. O velório, ele pode ser feito de maneira tradicional. Não tem nenhuma deformidade ou alguma coisa que impeça o velório da maneira tradicional como é feito. Não é necessário lacrar o caixão. Não tem nenhuma deformidade com o corpo.